O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nossa, Lopers, eu já tô há muito tempo minerando e até agora eu não consegui nenhum diamante, você acredita? Eu também não, a única coisa que eu achei, ó, finalmente encontrei um minério de ferro, mas nem isso tá ruim. Pelo menos você tem um minério de ferro e eu que só tenho pedra. É, olha aqui, eu consegui três pra minha próxima picareta. Ah, obrigado, obrigado, vou pegar, vou pegar. Não, 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 é pra minha picareta, agora não tenho mais, só minha picareta. Ah, retira o que eu disse, tem muito minério de ferro aqui. Olha, 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 temos um problema, a gente só tem essa picareta, precisamos encontrar diamantes logo, porque senão não vamos conseguir voltar para casa. É, precisamos de uma picareta de diamante, olha, tem uma ravina aqui. Nossa, é mesmo, tem uma ravina aqui e, espera aí, ô, Lopers, Lopers, o que é aquilo ali? O que? O que? Nossa, nossa, olha isso, muitas pedras, muitas pedras. Ali embaixo, ali embaixo, olha ali embaixo. Ali embaixo tem lava e água, cuidado, cuidado. Não, aqui, ó, nesse lado aqui. Eita, não, mãe, calma, fala abaixo, tem alguém ali, tem alguém ali. Oh, eu acho que tem alguém ali. Não, fala abaixo, fala abaixo. Mas calma, calma, olha isso, cheio de diamante. Pera aí, pera aí, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Volta, volta, reunião, reunião, reunião. Aqui. Quem será que é aquele ali? Eu não sei, eu nunca vi. Olha, olha lá, ele tá tudo de diamante. Olha lá, olha lá. É verdade, ele é muito, 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 muito rico. Mas como será que ele conseguiu achar tanto diamante? Sem você, está dias minerando e nada de diamante e ele já tem... Eu acho que ele deve ter alguma fórmula mágica para poder conseguir achar tanto diamante. Mas você acha que devemos ir lá perguntar para ele? Eu acho, mas antes, se vocês querem saber como que faz para poder ter tanto diamante, igual a gente quer saber, clica aqui no botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. E agora, Lopers, você está preparado para poder aprender como que consegue todos esses diamantes? Eu estou, eu estou. Mas calma, e se ele for uma pessoa do mal? Aí é um problema. É, então... Eu não pensei nisso, e agora? E você acha que... Por que você não chama ele? Mas olha só, mas olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vem cá, vem cá, vem cá. O que, o que, o que? Olha aqui para mim. Eu vou chegar de uma forma bem discreta, tá bom? Tá, não, mas então sem chamar atenção, né? Opa, tudo bom? Como é que eu faço para ter tudo isso aqui de diamante? Não, 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 não. Eita, agora já era. Ai, nossa, ele é muito rico. Eu acho que ele não fala. Ele é tipo um homem das cavernas, muito rico. Não, ele está falando, ele está falando. Ah, espera, deixa eu ver uma coisa aqui. Rafael, olha esse balão. Nossa, todos os balões dele tem diamante. Você quer diamante? Ele perguntou aqui, aqui, moço. Quero, 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 quero. É, eu quero, eu também quero, eu também quero. Eu quero muito diamante. Nossa, mas se o Rafael puder nos pegar aqui, é simples. Não, mas aqui é dele. Ah, então temos o que encontrar. Você precisa de um desses. O que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso daí? Lopers, 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 Lopers. Deixa eu ver. Tá escrito, detector de minérios raros. Deixa eu ver. Então é assim que ele consegue. Ele pegou de volta. Eu acho que ele não quer mostrar. Ele pegou de volta, ele pegou de volta. Aqui, joga, joga. Deixa eu ver, deixa eu ver. E eu acho que ele não quer, ele não quer que você descobre. É, ele está escrevendo alguma coisa aqui que eu não sei. Hum, o que será que ele está escrevendo agora? É, deixa eu te mostrar como funciona. Olha, então vamos ver. Não, mas espera, moço. Você está com o detector de metal? Me dropa ele aí. Aí, aí, aí. Agora sim. Olha só, olha só. Detector de minérios raros. Nossa. Nossa, que legal. Está funcionando. Quando eu ativo aparece. Tem o diamante embaixo de mim. Usa você, usa você. Mas cadê o diamante que eu não estou vendo? Olha para baixo, aqui, ó. Ah, é, ele está aqui, agora que eu vi. Olha, tem outro aqui embaixo de mim. Tem outro diamante. Aonde você está, ele mostra que tem diamante para o lado, para baixo. Para cima. E também ele mostra outros blocos, a não ser o diamante, tipo ferro, ouro. É que aqui tem muitos diamantes, né? Então ele deve só aparecer os diamantes agora. Isso mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Olha só, moço das cavernas, que eu não sei o seu nome. Vamos tentar encontrar mais minérios sem ser esse daqui. Ó, para cá tem alguma, tem ravina. Deve aparecer. Aqui, ó, carvão, carvão. Vamos ver se funciona aqui. Será que aparece carvão? Espera aí, eu vou ativar aqui a opção. Espera. Olha, deixa eu ativar. Calma aqui. Cadê? Espera. Eu acho que tem que esperar ele, que ele que sabe como que é. Nenhum minério aqui está escrito. Ah, então eu acho que o carvão não funciona. Porque o carvão não é um minério raro. Ah, espera, ele está escrevendo. Deixa eu ver, deixa eu ver. O carvão não é raro. Ah, eu falei, o carvão não é minério raro, por isso que não funciona. Ah, então é só tipo minérios como esmeralda. Quais minérios que são? Eu acho que o ouro também, redstone. Olha, 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 ele vai escrever quais que são. Espera. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho certeza que deve ser o diamante. Olha aqui, olha para mim aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho certeza que deve ser o diamante. Ah, deve ser, eu acho que deve ser o ouro. O ouro é um minério raro. Diamante, ferro, ouro e lápis azul. Deve ter mais também, eu acho. Olha, tem um ferro aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Vamos subir por aqui e ver se vai funcionar com o ferro. Aqui é um lugar difícil de subir, mas eu consigo. Olha lá, vai, vai. Usa aí que eu só estou observando. Eu quero ver se funciona esse detector de metais. Tá bom, olha, vamos quebrar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vai. Já estou subindo. O que vai aparecer? Olha, tem meia de ferro abaixo. Não, é verdade. Funcionou, funcionou. Ah, eu estou entendendo. Então, se eu ficar aqui, vai aparecer que tem minério abaixo de mim. É mesmo, ó. Eu estou usando aqui, está funcionando. Olha lá. Está funcionando, está funcionando. Então, se eu estiver minerando em uma camada muito boa, reto, e eu apertar, vai aparecer que tem minério perto de mim. É assim que ele conseguiu tantos diamantes. Achou uma mina de diamante. É, foi desse jeito mesmo. E agora, com esse novo detector, vamos conseguir ficar muito, muito ricos. Ah, então, aproveitando, deixa eu ver. O homem das cavernas rico, eu posso minerar esses diamantes aqui com você? Ai. Ele deixou. Vamos ver o que ele vai falar. Ele deixou? Deixou, deixou. Vamos pegar e fazer uma armadura também? Ah, eu vou fazer uma armadura, uma picareta, eu vou fazer um machado também, eu vou fazer tudo com diamante. Finalmente, eu vou conseguir fazer uma picareta de diamante. Eu quero depois, quando eu subir lá pra cima, encantar a minha picareta. Olha aqui, olha aqui. Ele me deu um monte de diamante. Pega um pouco, pega um pouco. Nossa, me dá, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele é muito rico. Cadê? Tem uma mesa de trabalho aqui, eu não sei se tem. Ai, agora não tem. Parece que ele não tem uma mesa de trabalho. Vamos fazer lá em cima, então. Tá bom, então vamos sair daqui. Você quer que eu use a minha técnica de teleporte? Eu quero, então usa a sua técnica e me teleporta lá pra cima. Mas olha só, pra poder funcionar a minha técnica, você precisa dar um giro, três pulinhos e ficar olhando ali, porque você não pode descobrir a minha técnica. Não, não, não. Deixa eu ver, só dessa vez, aí eu posso teleportar. Não, não, não. Dessa vez você não pode. Então, pra ter certeza, eu vou ficar aqui embaixo. Eu vou ficar aqui embaixo. Então, vem cá, homem das cavernas aqui, homem das cavernas, vem aqui comigo. Funcionou. Funcionou, funcionou. Madeira, madeira, madeira. Eu quero fazer logo minhas ferramentas novas, armaduras, porque eu estou muito rico. Pega aqui. Eu também quero fazer muitas armaduras, ferramentas, espadas, tudo. Olha, ele tem um machado. Eu acabei de ganhar um machado, agora sim. Posso pegar a madeira muito fácil. Olha, já tem uma corte de table aqui. Cadê? Toma. Ai, você tirou a minha corte de table. Ali. Ai, pega ali o machado. O corte de table sumiu. Coloca aí, tá na sua mão, só clicar. Não tá, não. Agora tá. Me joga um pouco de madeira. Madeira, pega um pouquinho aí. Aí. Primeiro... Eu quero toda essa madeira. Eu quero fazer minhas ferramentas. Ó, se eu tenho agora uma picareta de diamante. Vou fazer também um machado pra mim. Eu estou fazendo a minha armadura. Eu nunca imaginava que eu ia ter uma armadura de diamante, sabia? Eu só precisava de um detector de metal, né? É, de minérios secretos. É, minérios secretos. Porque ele não pega carvão. É, ele não pega carvão. Só vai faltar uma pá. Nossa, eu tenho todas as ferramentas agora. Todas. Não, espera, espera. Eu ainda não tenho todas. Calma, deixa eu só fazer essa daqui. E agora eu vou fazer essa daqui. E também vou fazer essa daqui. O quê? Olha isso, ele é muito rico. Olha isso, ele tem bloco de diamante. Nossa. Sabe o que eu tenho? O quê? Olha o que eu tenho aqui. Eu preciso de mais dois diamantes. Olha o que eu tenho aqui. Ah, tá. Então toma. Me dá dois diamantes. E agora eu vou terminar a minha incrível armadura de diamante. Olha pra mim, olha pra mim. Olha isso, eu estou também com tudo de diamante. Olha minhas ferramentas, olha minhas ferramentas. Cadê, cadê, cadê? Nossa. Não, não, não. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Olha aqui. Que chatinha. Eu tenho também. Olha aqui, ó. Ah, você fez também. Mas o melhor de tudo, que agora eu posso quebrar madeira. Eu posso quebrar terra. Eu posso atacar. E também minerar muito em qualquer lugar do mapa. E só lembrando, gente. Quem criou isso aqui tudo. Esse sistema. Esse detector de minérios secretos. Foi o Gamer. E o canal dele vai estar aqui na descrição. Então vai lá e todo mundo se inscreve. Dá uma força pra ele. Porque ele faz vários sistemas como esse. Então é isso. Isso mesmo. E bom, gente. Essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo. Escrito inscreva-se. Clica nele. E se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra vocês receberem todas as novas aventuras. E deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.